Se Deus deu a vida e cada um cuide da sua Mas não deixe de ajudar o seu irmão, o meu irmão Não vamos esquecer, não, 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 nós não podemos esquecer Juntos somos mais fortes, podemos vencer Olá, muito boa tarde, sabadão pode chegar porque o Bom Demais está no ar Hoje com um programa bem especial pra você que está ligadinho aí na TV Antena 10 Olha, no programa de hoje nós vamos conhecer uma galera massa da cidade de Piripiri Que vem fazendo um som bem legal pela cidade, tá bom? E olha, no programa de hoje também amanhã é dia dos pais Teremos nossa homenagem a todos os papais que estão assistindo o Bom Demais, tá? E o som da nossa pista de hoje é com a banda Cochá Tocando muito reggae hoje aqui no Bom Demais Até pra entrar no clima do grande show que vem aí no dia 22 de agosto na ABB Um grande tributo a Gregor Isaacs com seu filho Kevin Isaacs direto da Jamaica Vamos entrar no clima com vocês, a banda Cochá Se Deus deu a vida e cada um cuide da sua Mas não deixe de ajudar o seu irmão, o meu irmão Não vamos esquecer, não, não, não Nós não podemos esquecer Juntos somos mais fortes, podemos vencer Eu sei que iremos vencer Juntos podemos vencer Eu sei que podemos vencer Tá aí então, banda Cochá Hoje fazendo som aqui do Bom Demais Só pra gente entrar no clima desse super show que vai acontecer logo no finalzinho desse mês Na ABB, grande tributo a Gregor Isaacs E por isso os meninos estão aqui pra gente entrar nesse clima gostoso do reggae Boa tarde, Luiz Paulo, Ramon, Jéssica Super bem-vindos mais uma vez ao Bom Demais É um prazer, Suiane, você receber a gente aqui também Antena 10 E nós somos o Cochá mais uma vez representando a música terezinense Representando o reggae piauiense Junto com os Jamaica Que estão chegando agora cada vez mais forte aqui em Terezina Então é isso aí, o Cochá sempre presente E vocês fazendo som autoral, né Eu lembro do show de vocês, o Ai Jamen, que a gente teve lá na ABB Vocês fizeram um super show Galera em peso, 4 mil pessoas cantando a música de vocês Quero saber como é que é hoje pra você Tá envolvido, né Nesses grandes circuitos, nesses grandes shows de reggae E vendo essa galera toda cantando as músicas do Cochá É uma alegria enorme, né A gente representar a nossa origem, a nossa música A música terezinense E ver que tá chegando cada vez mais forte Que o nosso povo tá abraçando a nossa música Cantando a nossa música E é muito bom quando aqueles que ainda não conheciam Chegam depois do show e parabenizam Dizem que nunca, não gostavam porque não conheciam Tinha essa vontade de consumir E a gente saber que a gente tá conseguindo fazer esse movimento mais forte Isso é excepcional A gente fica sem palavras É muito feliz pra gente Luiz Paulo, me conta Você foi pro show do Gregorio, assim, há 5 anos atrás Tocando, como público Eu fui lá pra prestigiar Porque eu não tinha como um regueiro Nem que eu não fosse terezinense, eu estaria presente Mas tive como público mesmo Tive pra assistir E uma aula de reggae, né Leões de Israel acompanhando o Mr. Gregory E agora o Original Roots, né Que vai chegando aí Pra mostrar o que é que o reggae acontece em Terezinha Então, é a primeira vez que eu estou ligado diretamente ao nome Isaacs Tocando, assim Tive a honra, né De assistir o show dele Que foi uma passagem histórica O show dele em Terezinha Como é que foi lá? Foi histórico, né Foi lindo, foi emocionante Foi curto Mas foi muito tocante O show do Gregory E o show Tenho certeza que o show de Kevin Isaacs Vai chegar pra detonar tudo Ele é muito bom A gente vem acompanhando alguns vídeos dele Alguns shows deles aí Por fora E a gente Ele é muito pesado Vai ser muito pesado Agora você observou que a voz de Kevin É muito parecida com a voz do pai, né Ele tem esse trabalho totalmente Aprendeu com quem devia, né Aprendeu com quem devia Um mestre em casa Não tinha fonte melhor, né Verdade Com um mestre em casa A fonte dentro de casa Tá bom, gente E você, Jéssica Fala aí Você é a única mulher aqui da banda Representando mesmo Qual a sua expectativa pra esse show Você curte o trabalho do Gregory Já tem Vem acompanhando Vem acompanhando Já viu alguma coisa do Kevin também Fala pra gente Deixa eu botar um pouquinho aqui o microfone Sim, eu conheço um pouco do trabalho do Gregory E do Kevin também E agora com a vinda dele pra cá Pra Terezinha Foi que eu comecei a me interessar mais ainda E assim, eu já me sinto já bastante emocionada Por estar chegando a data E poder estar lá novamente diante do público Abrindo mais um show extremamente importante Então isso vai ficar realmente pra história da banda Cochá E eu já me arrepio só de pensar em estar lá nesse dia Olha, viu só, hein, gente Vai ser um super show realmente Você não pode perder Dia 22 de agosto Na AABB Grande tributo Tributo a Gregory Isaacs Com seu filho, Kevin Isaacs Direto da Jamaica Vai perder? Claro que não, né Então corre e garanta logo o seu ingresso Pra você não ficar de fora A gente quer que o ingressinho na mão Só chegar no ponto de curtir Esse super show Como os meninos disseram Vai ficar pra história Quer ver só? De olho no VT Vem aí, dia 22 de agosto Na AABB Filhos das lendas Tributo a Gregory Isaacs Com seu filho, Kevin Isaacs Direto da Jamaica E mais Banda original Roots Participação Bom dia, uni Ed Haas E Cochá Postos de vendas Moral Tatu Sorvelanches Tributos Reggae E de seu Chilibins Shopping Kevin Isaacs Sábado, dia 22 de agosto Na AABB Patrocínio Realização Promoção Bom, viu só? Não fica de fora, garota logo Sua entrada Pra você curtir o maior e melhor Tributo de todos os tempos Afinal, não é todo dia Que vem um cara lá da Jamaica Fazer um show como esse Especialmente Pra todos os teresinenses Que estão por aqui, né Pra ir curtir realmente Esse show que vai ficar Pra história, tá bom? Fica aí nosso convite Pra você curtir Dia 22 na AABB Kevin Isaacs, tá bom? E olha, já já tem mais Banda Cochá Mais reggae aqui no programa Mas antes Eu te vou dar um recadinho Pra você Hoje é sábado Aproveita pra dar uma passadinha No Centro de Beleza Revitar E colocar a beleza em dia Pois é, olha Lá tem uma equipe Super profissional Esperando por você Que tal fazer as unhas Cabelo Aquela massagem, hein? Eu sempre antes Te vi gravar aqui o programa Dou uma passadinha No Centro de Beleza Revitar Pra fazer uma escova Hidratação As unhas Maquiagem As meninas lá São super profissionais Melhor equipe da cidade Telefone pra contato E endereço no seu vídeo Já sabe, hein? Tem alguma festinha Pra aí hoje à noite Um evento importante? Então antes Passa lá no Centro de Beleza Revitar Que você vai se sentir Ainda mais bonita, tá? Agora atenção Meu povo de Piripiri Um grande beijo Pra essa cidade maravilhosa Porque mês passado Eu estive em Piripiri Conhecendo um pouco mais Dessa região E conheci uma galera Que vem fazendo um show Bem bacana por lá Os meninos tem quatro meses Só na estrada Mas olha Já viraram febre na cidade A banda Tops Sertanejo Vem fazendo um som de qualidade Em Piripiri E agradando a todos Dá uma olhada E olha O mais bacana É que em Piripiri Além dos restaurantes Ofereceram comida de qualidade Aquela cerveja bem gelada Ainda tem música boa Pra galera curtir Minha gente É isso mesmo Deixa eu encostar um pouquinho Aqui com vocês Meninos Eu estou aqui Olha lá dos meninos A banda Tops Sertanejo Um som muito legal De qualidade Repertório super atualizado E eu tô aqui Pra saber um pouco mais Sobre a história dessa banda Aqui do meu lado O vocalista Romário Tudo bom Romário? Tudo ótimo Romário Apresenta a galera aí pra gente Rapaz No baixo Meu amigo Ricardo No vocal Romário Na batera Rafael Nos solos da guitarra Meu amigo Igor Gustavo Tá certo Romário Me diz uma coisa Eu tava ali almoçando Escutando o som de vocês Adorei Tão de parabéns E o comentário de geral Daqui é que Nossa Que banda boa E tudo Me conta como é que começou A história da Tops Sertanejo Quase tudo começou Com um freelance Que a gente ia fazer aqui Eu e meu amigo Igor Que já tocávamos Já tocamos juntos Há um bom tempo Aí do nada Apareceu nossos dois amigos Também Das antigas E do nada A gente começou a ensaiar junto Aí aquela coisa Rapaz Vamos tocar juntos Vamos testar lá no sistema Testamos aqui Até hoje A gente foi mixando Esse sertanejo Com a pegada de forró E o pessoal Tá recebendo Com bastante carinho Até porque É uma novidade Pra Piripiri Porque até então Pelo que eu sei Não existia nenhuma banda No estilo que vocês Tão tocando agora Não é isso? Aqui só tinha Só forró Cingueira Aí quando a gente trouxe Essa proposta nova Todo mundo tá abraçando Braço aberto Tá muito bom Tá tocando Praticamente Quinta, sexta, sábado Uma média de eventos Bom aqui E nas cidades vizinhas Então tá muito bom Tá certo Vocês estão com quanto tempo? Eu acho que tá com uns três meses A gente tá com quatro Vai fazer quatro meses É um novo, novo, novo A caçulinha aqui de Piripiri Praticamente A caçulinha de Piripiri Eu gostei Vai pegar isso, viu? Agora me conta Em três meses O que que tá acontecendo? Tá na expectativa Do que vocês já tinham planejado? Ultrapassou a expectativa? Na verdade A gente A princípio Não esperava nada Porque tipo Como ele falou Começou eu e ele Com propósito só de tocar aqui mesmo Sabia o que ia acontecer E por acaso Os meninos Já tocavam comigo Em outras bandas E eles chegaram lá em casa E a gente tentou Os meninos não sabiam O repertório Nem nada E foram aparecendo Muitas oportunidades E a gente Chega a tocar Cinco vezes na semana Entendeu? Então a gente fica Sem entender também Por que que aconteceu isso Entendeu? Acho que por ser Uma coisa nova Na cidade Acho que não tinha Sertanejo ainda Por isso talvez É Olha aí Bem bacana Essa proposta realmente Esse som também É bem diferenciado Como é que vocês Se baseiam assim No repertório? Porque eu adorei O repertório de vocês Viu? O nosso repertório É bem diferenciado A gente toca Tem várias influências De Jorge Matheus De Henrique Juliano O próprio Cristiano Araújo Que nos deixou Infelizmente A gente tem muita influência boa A gente procura Mesclar o forró Como o Romário falou E dá nisso A galera gosta Muito E estamos aí Tá certo Agora o Romário Vou te contar uma coisa Que eu tava ali De canto Olhando vocês Passei por várias mesas Conversando com a galera Menino Como tu faz sucesso Com as mulheres Hein? Que história é essa? Eu não tô sabendo não É Fiquei sabendo aí Viu? Mas Faz sucesso Com o meu de casa Tá ali só olhando Que história é essa? Mas graças a Deus O público recebe bem Esse projeto A gente tenta sempre Colocar as músicas Que o povo está ouvindo E que o povo dança Porque também a gente Sabe que a influência Aqui do Nordeste É o forró Não adianta a gente Tentar colocar Só aquela pegada Esse sertanejo Sendo que o pessoal Não vai receber A gente mescla E o pessoal recebe bem Graças a Deus Verdade Olha, nada melhor Do que tocar num lugar Como esse Que é o sistema Porque o pessoal Vem Comem Comem aquela comida De qualidade Bebem aquela cerveja De alada E tentam escutando vocês Como é que é Tá tocando aqui No restaurante? Aqui é muito bom A gente só tem A agradecer O nosso empresário Sistema Ele tá empresariando A gente Pela oportunidade Através dele Que a gente tem Alcançado aí Umas boas tocadas Aqui na região também Ele tá Sempre tá ajudando a gente Tá Ajeitando nosso contrato Então aqui Ele tá Abraçou a gente E a gente só agradece Uma pessoa forte do lado, né? Agora me conta Com três meses De banda O que é que vocês pretendem? Aí até o final do ano? Como é que é ano que vem? É o seguinte Tipo assim A gente tá sendo pressionado Pra fazer logo o CD Entendeu? E pelo jeito É Vai ser A gente espera também Abrir outras portas Até mesmo Com a divulgação agora na TV Quem sabe em Teresina Porque a gente sabe Que lá Tem grandes chances Pra lá também Até porque é capital Então quem sabe É verdade Então atenção contratante Sem Teresina Pode apostar Pode levar Top sertanejo Porque realmente Os meninos São tops Tá bom? Então aproveitar a oportunidade Aqui de estar falando Também pra Teresina Romário Deixa um recadinho aí Pra todo o Piauí Que tá assistindo vocês E também pra Teresina Aqui é o Top sertanejo Galera Vocês que querem conhecer Um pouco mais Nosso trabalho Curtam nossa página No Facebook Top sertanejo Piripiri Vocês vão ver lá Os links do Instagram Facebook Fotos Divulgações dos nossos eventos Curtam lá Tem telefone pra contato Telefone de empresário E vamos que vamos Teresina Estamos aí Só chamar que nós vamos Bom, viu só Os meninos são tops Realmente Mandar um super beijo Para o Sistema Grill Que recebeu a gente Com muito carinho Nessa nossa estadia Em Piripiri Beijo pra todo mundo Que mora nessa cidade Maravilhosa Tá bom? Agora vamos pular Do sertanejo Pro reggae novamente Porque a gente tá respirando Reggae na capital Afinal de contas Estamos há poucas semanas Nesse grande show Que vai acontecer Dia 22 Na ABB Show de Kevin Isaacs Filho de Gregor Isaacs Um grande mito jamaicano E ele vai estar aqui Em Teresina Tocando todos os sucessos Do pai Vai perder? Claro que não E por isso Estou recebendo aqui A banda Cochá Fazendo reggae Reggae autoral Reggae de qualidade E os meninos já já Vão tocar mais uma música Pra gente Porque antes Vocês já viram o Kevin Tocando o sucesso do pai Hein Luiz Paulo? Já já Lembrando aí A toda massa regueira Que Kevin tá vindo Com um show Só com músicas De Gregor Isaacs É um show Tributo Um show pesado Só com os clássicos E a gente vem assistindo Aí os shows dele Pra já começar A consumir Essas bancas aí E muito pesado Sempre as apresentações dele Muito pra cima É um artista É um showman É um showman É um showman como pai E ele vai estar acompanhado Também de grandes artistas Piauienses Como você falou Da banda Original Roots Que vai chegar Chegando Pra acompanhar ele Em todo show Fazendo todo tributo Inclusive os meninos Estão numa maratona De ensaios Porque olha Pra acompanhar o Kevin Tem que Tem que ralar Tem que ser preparado Eles tem que estar preparados Realmente Então só pra gente Entrar um pouquinho No clima Um pouquinho mais Sobre esse show Que vai acontecer No dia 22 Vamos conferir um clipe Dá uma olhadinha Nesse clipe De Kevin Cantando um dos sucessos Do pai dele Gente Incrível Voz idêntica Quer ver só Olha o VT VT Bom, viu só que Kevin vem com todo o seu estilo, com toda a sua voz, pra encantar todos nós teresinenses que estamos à expectativa pra esse super show. E olha, Kevin chega dia 19, bem antes do show, vai vir aqui no Bom Demais, há entrevistas e tudo, não sei como é que eu vou falar com ele ainda, né, mas vai ter um tradutor. Mais, mais, mais. Vou ficar só, hi, bye, hello, Terezinha. Tá fraco aqui, mas vai ter um tradutor, vamos acompanhar um pouco ele. Ele vem antes justamente pra ensaiar com a galera, pra dar tudo certo na hora, pra ser aquele showzão pra cima. A produção cada vez melhorando, cada vez mais, e tá de parabéns toda a equipe de produção, amigo Kaleu, Ítalo, parabéns. Continue, o reggae merece, vamos investir, Terezinha, putz, movimento acontecendo, é isso aí. Acontecendo, um grande show no primeiro semestre. Acontecendo, e vai se firmando, mostrando que o reggae tem essa carga de paz, essa carga de positividade, e a gente vem pra agregar o movimento, a música terezinense, fazendo o Piauí, está representado, e bem representado aí, Márcia Regueira. Olha aí, tá vendo? Gente, no Bom Demais, muita coisa vai rolar ainda, até o dia do show, mais novidades. Mas, até lá, vamos escutar um pouco de Cochá? Vamos de quê, Luiz Paulo? Salve, salve, quem sabe canta com a gente aí, ó. Olha aí, é Cochá aqui no Bom Demais. Caia na mente Caia no poder E ele terá um socialize Socialize E deixe acontecer E deixe acontecer Para não ser pego de surpresa Para enxergar tanta beleza Traz mais pureza Traz mais pureza Para não ser pego de surpresa E deixe acontecer Para não ser pego de surpresa